Olá, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês esse tapete russo, que futuramente vai se tornar aí um jogo de cozinha, tá? Agora eu vou passar pra vocês os materiais que eu utilizei pra confeccionar essa peça. Nessa peça, gente, eu utilizei os fios da Fitcom, tá? Utilizei aqui a cor cru, utilizei aqui a cor azul safira. Esses fios são de numeração 6, tá? Vou utilizar também pra fazer nossa peça a agulha 3,5. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os materiais e aonde você encontra, tá? Todos esses materiais. Agora eu vou passar pra você a medida que ficou aqui a nossa peça, gente. A nossa peça ficou pesando 500 gramas, ela mede 84 de comprimento por 53 de largura. No fio na cor azul safira eu utilizei 332 gramas, tá bom? E 174 gramas do fio na cor cru. Eu espero que você goste. Se você gostar, deixe o seu like, já se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E o tapete da abertura, gente, eu utilizei o fio na cor castor, que é também da Fitcom. Então, agora, gente, vamos começar aqui o nosso trabalho. Minas, antes de iniciar aqui a nossa peça, nós vamos precisar de bastante marcadores, tá bom? Se você não tiver marcadores, você pode estar utilizando pedaços de barbante aí, de qualquer cor, tá, gente? Só pra gente fazer as marcações aí que são necessárias pra gente saber a quantidade de pontos da nossa peça, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui o meu trabalho com agulha 3,5, tá? Vou utilizar o fio na cor cru, vou fazer aqui a laçadinha inicial, puxo aqui. E nós vamos fazer um cordão, gente, com 55 correntes, tá? Vou fazer aqui as minhas 55 correntes e já volto com você. Já fiz aqui o meu cordão com as 55 correntes, agora eu vou laçar o fio, vou contar aqui de trás pra frente, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Na quarta corrente, eu faço ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto pra cada corrente que eu tenho aqui até eu chegar lá no final, tá? Quando a gente chegar lá no final, eu vou retornar com você e nós vamos ter o total de 53 pontos altos, ok? Fiz aqui, então, os 53 pontos altos. Agora, eu venho aqui entre o último ponto alto e o penúltimo, coloco aqui a minha agulha, faço um ponto baixo, faço uma corrente. Isso aqui, gente, faz a vez de um ponto alto, tá? Vou fazer aqui mais cinco pontos altos, ficando com um total de seis pontos altos. O total, gente, aqui vai ser sete, porém, eu vou fazer de início só seis. O sétimo eu vou fazer quando eu der a volta aqui por todo o trabalho, aí eu chegar aqui no final e eu vou colocar o sétimo aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui de início os seis pontos altos, contando com o ponto baixo e a corrente. Vocês, meninas, procurem não repuxar muito aqui essa parte, ó, pra não ficar muito aberto aqui, tá bom? Dois, quatro, cinco, fazer mais um pra mim ficar com seis. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base que eu tenho aqui, ó, até chegar aqui nesse último ponto alto. E a gente, último ponto alto que são aqui as três correntes, ó, você vai fazer o último ponto aqui nesse aqui, tá? E aqui, quando a gente estiver nas três correntes, eu vou fazer junto com vocês aqui essa parte da nossa curva, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e já volto com você. Fiz aqui, então, ó, um ponto alto pra cada ponto de base, começando aqui desse primeiro, ó, tá, ó. E aí, eu tenho, gente, o total de cinquenta e um pontos altos. Agora, nós temos aqui as três correntes. Então, aqui nessas três correntes, eu laço o fio e vou colocar aqui, ó, o total de sete pontos altos. Faço um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, completando aqui, então, desse lado também os cinquenta e um pontos altos. Começando aqui desse primeiro, tá? Ele tá bem juntinho aqui, ó, da parte da curva, mas a gente tem que trabalhar nele também. E aí, a gente vai seguindo, ok? Então, eu vou fazer aqui os meus cinquenta e um pontos altos e aí, eu vou retornar com você. O último ponto que a gente vai fazer vai ser aqui, tá bom? E aí, eu já volto com você. Fiz aqui, então, ó, os cinquenta e um pontos altos na parte reta e agora, eu vou completar aqui os sete pontos altos aqui na parte da curva, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, ó. Vou fechar com um ponto baixíssimo aonde nós fizemos a corrente. Nós temos aqui o ponto baixo e a corrente. Então, nessa corrente, eu faço o ponto baixíssimo. Agora, eu caminho com um ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado, ó. Faço um ponto baixo, uma corrente, laço o fio e nesse mesmo ponto aqui, ó, vou fazer mais um ponto alto. Eu faço uma, duas correntes, laço o fio. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Então, ó, lacei, puxo a laçada, passo duas, deixo duas aqui na agulha. Laço o fio novamente, volto no mesmo ponto, puxo a laçada, passo duas alcinhas e agora eu laço o fio e passo essas três aqui de uma vez, ó. Faço uma, duas correntes de separação. No próximo ponto, eu vou repetir a mesma coisa. Entro aqui, puxo a laçada, laço o fio, passo duas alças, deixo duas na agulha, laço o fio, volto no ponto, puxo a laçada. Laço o fio novamente, passo duas alças. Opa, pera lá. Passo duas alças e agora eu tenho aqui, ó, três alças na agulha. Então, laço o fio e passo as três de uma vez. Faço uma, duas correntes. No próximo ponto, eu vou repetir a mesma coisa. Aqui, gente, ó, nós vamos ficar com um total de um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos, de dois pontos altos fechados juntos. Perdão, gente. Venho aqui, então, ó, puxo a laçada novamente, laço o fio, passo duas. Tenho três na agulha, laço o fio, passo as três de uma vez. Faço uma, duas correntes. E vou fazer aqui, então, o nosso quinto grupinho, ó. Laço o fio, passo aqui, puxo a laçada. Laço o fio, passo duas alças, deixo duas na agulha, laço, puxo a laçada, laço, passo duas laçadas, passo duas alcinhas. Tenho três na agulha, laço, passo as três de uma vez. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Aqui na parte reta, a gente vai fazer diferente, tá? Nós vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, tá, ó. Fazendo, aliás, meio, né, ponto alto, ó. Lacei, passei, deixei duas na agulha, no próximo lacei, venho aqui no próximo, puxo a laçada, passo duas alcinhas, tenho três na agulha. Laço, venho no próximo ponto, puxo a laçada, passo duas. E aqui eu tenho quatro alcinhas na agulha, então, eu laço e passo as quatro de uma vez. Aí, eu faço uma, duas, três correntes. Laço, novamente, laço o fio, venho aqui no próximo ponto, puxo a laçada, passo duas. Duas na agulha, ficou, laço de novo, puxo a laçada no próximo ponto. Laço, passo duas. Laço novamente, venho no próximo ponto, puxo a laçada. Laço, passo duas. Tenho quatro na agulha. Calma aí, gente, que deu uma embaraçada aqui. Tenho quatro na agulha, laço o fio e passo as quatro de uma vez, tá bom? Agora, eu faço uma, duas, três correntes. E vou continuar esse processo aqui na parte reta, tá bom? Vou falar pra você quantos grupinhos a gente vai fazer aqui dessa forma, tá? Só fazer mais esse daqui, eu já passo pra você a quantidade certinha. Então, eu vou ver aqui, eu vou te passar a quantidade. Meninas, então, a gente vai fazer 17 grupinhos de três pontos altos fechados juntos, sendo um em cada ponto de base, tá? E fazendo sempre três correntes de separação. Eu já fiz três aqui, então, eu vou fazer mais 14 pra mim completar as 17 e aí eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, os 17 grupinhos de três pontos altos fechados juntos, separados por três correntes, ó. Você pode contar que tá certinho, tá bom, gente? E deu certinho aqui, ó, na parte reta. Um ponto pra cada ponto de base. Agora, eu vou fazer três correntes, laço o fio. Venho aqui no primeiro ponto que eu tenho aqui do set da curva, ó, esse aqui é o primeiro. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos, ó, no mesmo ponto. Passo tudo de uma vez, faço duas correntes. Vou fazer aqui, então, ó, os sete grupinhos, tá? Todos separados aqui por duas correntes. Fiz o segundo, vou fazer aqui o terceiro. Duas correntes. Vou fazer o quarto. Faço uma, duas correntes. Vou fazer o quinto. Faço uma, duas correntes. Vou fazer o sexto. Uma, duas correntes. E agora, vou fazer aqui o sétimo, ó. Então, ó, fiz aqui o sétimo, ó. Dois, quatro, seis, sete. Faço uma, duas, três correntes. E vou voltar a trabalhar os dezessete grupinhos de três pontos altos fechados juntos, ó. Então, venho aqui no primeiro ponto de base. Faço três correntes. Vou continuar aqui até completar os meus dezessete grupinhos, tá bom? De três pontos altos fechados juntos, separados por três correntes. Sendo um ponto em cada ponto de base, tá bom? Então, já, já eu retorno com você. Fiz aqui, então, os dezessete grupinhos que eu falei pra vocês aqui desse lado, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Fiz o número dezessete, vou fazer três correntes. E vou completar aqui os sete grupinhos de dois pontos altos fechados juntos, tá? Venho aqui nesse primeiro ponto aqui da curva. Faço uma, duas correntes. E bem aqui nesse ponto, ó, nós vamos fazer um também, tá? Pra completar os nossos sete. Um grupinho. Faço duas correntes. Fecho com um ponto baixíssimo bem aqui nesse ponto alto, ó. Agora, eu caminho com um ponto baixo aqui pra essa alcinha aqui, ó. Faço um ponto baixo, faço uma corrente. Aqui, gente, nós vamos trabalhar agora nessa carreira. Serão três pontos altos fechados juntos, tá? Então, eu venho aqui, ó, puxo a laçada. Passo duas, deixo duas na agulha, laço o fio, puxo a laçada, passo duas, tenho três na agulha, laço, passo as três de uma vez. Agora, eu vou fazer três correntes de separação. Essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma, tá? Três pontos altos fechados juntos em cada alcinha aqui de correntes que a gente tem. Separados aí por três correntes, ó. Faço uma, duas e três. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa sequência, tá bom? E aí, quando eu chegar no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei aqui, então, no final da carreira, ó. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Vou fechar com um ponto baixíssimo bem aqui em cima aqui desses dois pontos altos que estão fechados juntos, ó. Caminho com um ponto baixíssimo aqui pra minha corrente, aliás, ponto baixo, tá, gente? Faço uma corrente. Agora, eu vou fazer mais uma corrente, que é a corrente de separação. Laço o fio, faço um ponto alto aqui. Faço uma corrente, coloco mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui nós temos, ó, três pontos altos separados por uma corrente. Laço o fio, venho direto na próxima alça, faço um ponto alto. Faço uma corrente, mais um ponto alto, faço uma corrente, faço o terceiro ponto alto. Aqui, gente, na parte da nossa curva, nós teremos sete grupinhos exatamente iguais a esse daqui, ó, de três pontos altos separados por uma corrente, tá? A separação é só entre eles aqui, ó, entre esses três pontos, ó, tá? Então, tem uma corrente aqui e uma corrente aqui. Quando a gente vai passar de uma alça pra outra aqui, ó, a gente não faz corrente de separação, tá bom? Então, eu laço o fio aqui, venho pra próxima alcinha, faço ponto alto. Faço uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, faço o terceiro ponto alto. Laço o fio, venho na próxima alça, faço ponto alto. Faço uma corrente, faço o segundo ponto alto. Faço uma corrente, faço o terceiro ponto alto. Então, aqui nós temos quatro grupinhos, ó, exatamente iguais a esse daqui. Aqui na parte reta, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer, ó, sem fazer corrente de separação, tá? Laço o fio, venho aqui na alça, faço um ponto alto, faço uma corrente e mais um ponto alto. Aqui na parte reta, será só dessa forma, tá bom? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Laço o fio, vou para a próxima alça, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Eu falo, gente, que isso aqui são vezinhos, ó, tá? Então, a gente fez aqui um, dois vezinhos, vou fazer aqui o terceiro vezinho. Faço ponto alto, uma corrente, ponto alto. Aqui na parte reta, nós vamos fazer o total de 17 vezinhos desse daqui, ó, exatamente iguais a esse, tá? Então, eu vou fazer o total de 17 e aí eu vou retornar com você. Eu fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer mais 12 para completar os 17 e aí eu retorno com você. Então, eu fiz aqui, ó, os 17 vezinhos aqui na parte reta, contando aqui desse primeiro que é sozinho, ó. Que aqui na parte da curva são dois, ó, tá vendo aqui, ó? São, é uma aqui e uma aqui, ó, tá? Esses três pontos altos significam isso, tá bom, gente? Então, agora, nós vamos fazer aqui a parte da nossa curva, que são sete bloquinhos exatamente iguais a esse daqui, ó. Que é um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Laço o fio, vou para o próximo, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou continuar aqui até fazer, então, os sete bloquinhos aqui desta forma, tá bom? Ó, esse aqui é o terceiro, vou fazer aqui o quarto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, no mesmo lugar. Vou para o próximo, ponto alto, o próximo que eu digo, gente, é a próxima alça, tá? Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer o sétimo, então, tá? Ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Laço o fio, começo aqui a fazer os vezinhos sozinhos agora, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou fazer exatamente igual a gente fez ali do outro lado, que são dezessete, tá bom? E aí, eu vou retornar com você. Então, eu fiz aqui dois, vou fazer quinze para completar os dezessete e retorno com você. Fiz aqui, então, os dezessete vezinhos aqui na parte reta que eu falei para você. E aqui, na parte da curva, a gente fez quatro bloquinhos aqui, ó, de três pontos altos. Então, aqui, nesses três, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, desses quatro, tá? Vamos completar os sete. Então, eu venho aqui e faço ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Laço o fio, na próxima alça, vamos repetir a mesma coisa. Na próxima alça, faço ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Opa! Acertei a agulha de vocês agora. E agora, gente, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, bem aqui onde a gente tem a corrente em cima do ponto baixo. Aqui tá o ponto baixo, aqui está a corrente, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui. Agora, gente, nessa carreira, em cada uma das correntes de separação que a gente tem aqui, ó, aqui e aqui, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, aqui nessa corrente que a gente tá aqui, ó, depois que eu fechei com ponto baixíssimo, caminho aqui pra essa corrente com ponto baixo, uma corrente. Isso aqui faz a vez do ponto alto, então, eu faço uma corrente de separação e faço um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, eu fiz aqui o meu Vzinho. Laço o fio, venho aqui na próxima corrente de separação, faço ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma aqui, tá? A corrente que a gente vai ter de separação é só no meio aqui do nosso V, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, faço ponto alto, uma corrente, ponto alto aqui na mesma corrente. Vou seguir aqui essa carreira toda trabalhada dessa forma. Na parte reta, nós vamos manter a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui na parte reta, só pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Depois, se a gente contar, é que a gente começou daqui, ó, dessa parte aqui, a gente não fez aqui a parte da curva completa, né? Mas quando você contar, você vai ter o total de 14 Vzinhos na parte da curva. E na parte reta, nós vamos só manter os 17 Vzinhos, ó. Cheguei aqui no primeiro aqui da parte reta, então, eu faço ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Vou só manter os meus Vzinhos, ok? Então, essa aqui vai ser a sequência aqui dessa carreira, tá bom? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho e aí, quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Só lembrando que na parte da curva, nós vamos ter o total de 14 Vzinhos, tá? Parte reta, 17, parte da curva, 14, ok? Então, já, já eu volto com você. Cheguei, então, aqui no final da minha carreira, ó. Vou fechar com um ponto baixíssimo na corrente que está aqui em cima do ponto baixo. Caminho com um ponto baixo aqui direto pra corrente que nós temos aqui, ó. Faço uma corrente, faço mais uma corrente aqui, que é a corrente de separação. Essa carreira, gente, vai ser exatamente igual a carreira anterior, tá? Em cada espacinho de uma corrente, nós vamos fazer um Vzinho. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Não vai ter nada de diferente da carreira anterior. Ok, ó? E na parte reta vai ser também do mesmo jeito. Então, ó, eu vou concluir aqui essa carreira, ó. Vou fazer ela e quando eu chegar lá no final, eu vou retornar com você. Só lembrando que a corrente de separação é só no meio do V, tá, gente? Então, ó, eu vou concluir essa carreira aqui e já, já eu volto. Cheguei aqui, então, gente, ó, no final da minha carreira. Dei a volta por todo o trabalho. Então, agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo na corrente que a gente tem aqui em cima do nosso ponto baixo. Agora, meninas, nós vamos precisar dos nossos marcadores, tá? Pegue aí, ó, quatro marcadores pra gente se orientar aqui. Porque aqui na parte da nossa curva, agora, essa carreira vai... Porém, aqui na parte da curva, ao invés de colocar uma corrente só de separação, nós vamos estar colocando duas. Então, eu vou utilizar os marcadores pra ficar mais fácil da gente se orientar, tá bom? Meninas, pra colocar a nossa marcação, nós vamos nos orientar através desta carreira aqui, ó. Que na parte da curva, essa carreira tem três pontos altos, ó. Esse daqui é o primeiro grupinho. Perceba que aqui, ó, já é só dois pontos altos aqui, tá vendo? Separados por uma corrente. Já aqui, nessa alça, nós temos três. Então, a gente vai se orientar. Aqui, nós temos uma coluna aqui de vezinhos, ó, tá vendo? Que é essa daqui. Que é uma aqui, uma aqui. E aqui desse outro lado, a mesma coisa. Então, nós vamos colocar a primeira marcação bem aqui, ó. Nessa primeira coluninha que a gente tem aqui, ó. Vou colocar bem aqui nesse ponto alto. Pra não atrapalhar de trabalhar aqui em cima depois, tá bom? Coloca aqui, abraçadinho ele aqui, ó, tá? E aí, ó, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Aqui no vezinho de número quatorze, você vai colocar outra marcação. Agora, você vai contar aqui, ó, dezessete vezinhos aqui da parte reta. Vou contar aqui com vocês. Peraí, deixa eu pegar aqui que correu. Vou contar aqui, ó. Depois da marcação, tá, gente? Ó, então, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Aqui no vezinho de número dezoito, eu vou colocar a marcação. Ó, aqui na parte da curva, nós vamos tornar a contar, então, quatorze vezinhos, contando a partir desse aqui, ó. Contando com esse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Aqui nesse de número quatorze, coloco aqui a outra marcação. Bem aqui nesse ponto. Então, ó, aqui onde a gente tem a marcação de um ponto ao outro. Então, agora você já sabe que daqui até chegar aqui nessa marcação, nós vamos fazer duas correntes de separação, tá bom? E aí, na parte reta aqui, ó, normal, a gente vai fazer só uma corrente de separação, tá? Como a nossa carreira começa daqui... Então, aqui eu vou fazer, direto aqui nessa corrente, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e agora eu faço duas correntes de separação. E aí, eu faço ponto alto. Vou continuar até chegar lá na minha marcação, tá? Fazendo as duas correntes de separação. Vamos, próximo vezinho. Duas correntes. Ponto alto. Então, eu vou continuar aqui fazendo, então, as duas correntes de separação até a gente chegar lá na marcação, tá? Vezinho sobre vezinho. Então, ó, cheguei aqui na marcação, isso significa que aqui é o último espacinho que vai ter duas correntes. O restante vai ser tudo com uma, até chegar lá na próxima marcação, tá? Então, eu sigo aqui, ó, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Ok? E aí, então, essa vai ser a sequência aqui dessa carreira, tá bom? Não se esqueçam que lá na parte da curva, aqui na parte reta, né, são 17 bloquinhos, é... 17 vezinhos com uma corrente de separação só no meio. E na parte da curva são 14. 14 vezinhos com duas correntes de separação no meio, tá? Mas aí, você se baseando aqui pela marcação, fica bem mais fácil, viu, gente? Não tem erro, ok? Então, eu vou dar a volta por toda a minha carreira, tá? E aqui, ó, vocês vão completar aqui esse lado aqui dos 14 vezinhos com duas correntes de separação, tá bom, gente? E aí, eu vou retornar com você. Eu já dei a volta aqui por toda a minha carreira. Fiz exatamente igual eu falei pra vocês aqui na parte da curva, ó, que aqui tem duas correntes de separação, tá? Nos vezinhos. Então, ó, fiz aqui o último, vou fechar com um ponto baixíssimo, aonde eu tenho a corrente em cima do ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Essa primeira corrente aqui faz a vez de um ponto baixo, tá, gente? Então, eu faço aqui a primeira. Eu faço mais três correntes, que são correntes de separação. Venho aqui em cima desse ponto alto que eu tenho aqui, faço ponto baixo. Caminho para o próximo ponto alto ao lado, faço ponto baixo. Faço novamente três correntes. Uma, duas, três. No próximo ponto alto, faço ponto baixo. Aqui na parte da curva, nós vamos trabalhar desse jeito aqui, ó. Em cada ponto alto que eu tenho, eu vou colocar um ponto baixo. E depois, eu faço três correntes. Em cima do ponto alto, ponto baixo. Próximo ponto alto, ponto baixo. Um ponto baixo na cabeça de cada ponto alto. Faço três correntes, vou para o próximo ponto alto. Eu vou fazer dessa forma aqui, eu vou fazer seis alcinhas dessa forma. Então, ó, porque nessa parte aqui, vocês já perceberam que a gente sempre começa quase no meio aqui da curva, ó. Tá bom, ó? Então, aqui a gente só consegue finalizar essa parte quando a gente dá a volta. Então, por enquanto, vão ser seis alcinhas dessa forma aqui nessa parte. Então, eu fiz aqui quatro, vou fazer aqui a quinta. Faço aqui as três correntes, ponto baixo no ponto alto. No próximo ponto alto, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. Deixa eu ver se já deu, acho que já deu, né? Dois, quatro, seis. A partir daqui, nós vamos fazer diferente, tá? Então, eu vou subir aqui, ó. Vocês viram aqui que eu fiz só um ponto baixo aqui no primeiro ponto, ó. Depois das três correntes, né? Então, eu faço aqui uma, duas, três correntes. Venho direto aqui no meio aqui da corrente e faço o ponto baixo da alça de corrente, tá, gente? Faço uma, duas, três correntes. Ponto baixo bem no meio aqui da alça. Três correntes. Ponto baixo no meio da alça. Essa parte aqui, gente, na parte reta, vai ser trabalhada dessa forma, tá? O ponto baixo fica bem aqui no meio da alça de corrente, ó. No meio da corrente, aliás. No meio do Vzinho, tá bom, gente? Então, eu vou seguir aqui até completar 21 alcinhas dessa forma, tá? Contando aqui com as seis, as seis que a gente fez aqui nessa parte, nós vamos ter o total de 27, né, gente? 27, isso. Tá? Depois que você fizer aqui 27 correntes contando com essas daqui da parte da curva, aí a gente vai retornar junto, tá bom? Meninas, então, eu completei aqui, ó, as minhas 27 alcinhas contando a partir desta primeira aqui, tá? Tenho 27 alcinhas. Aqui na alcinha de número 28, nós vamos fazer uma adaptação, tá? Pra começar a fazer diferente aqui na parte da curva. Então, eu faço aqui as três correntes. Pulo aqui esse ponto alto que eu tenho, vou aqui no próximo, no segundo ponto e coloco aqui ponto baixo. Então, a partir daqui a gente volta a trabalhar dois pontos, é, um ponto baixo em cada ponto alto que a gente tem aqui, tá? Tá bom? Um ponto baixo na cabeça de cada ponto alto que a gente tem, separados aí por três correntes, tá? Eu vou colocar um marcador aqui, ó, nessa última alcinha que a gente fez, só pra gente conseguir se situar do que a gente vai fazer aqui, tá? Quantas alcinhas serão. Então, essa, vou contar essa alcinha aqui como a primeira aqui da parte da curva. Então, agora eu faço três correntes. Faço ponto baixo na cabeça do ponto alto. Ponto baixo na cabeça do próximo ponto alto. Faço três correntes. E vou continuar aqui esta sequência. Ponto baixo em cima do ponto alto. No próximo ponto alto, ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo em cima do ponto alto. No próximo ponto alto, ponto baixo. Três correntes. Eu vou ter, eu vou fazer o total de onze alcinhas aqui dessa forma, contando aqui a partir desta primeira, tá? Então, ó, vou completar as minhas onze. E aí, a gente vai retornar juntos, tá? Vou até contar aqui quantas a gente já fez, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, a gente vai fazer mais cinco, tá bom? Pra completar aí as onze. E aí, eu vou retornar com você pra me explicar aqui, a fazer aqui a adaptação pra gente seguir pra parte reta juntas, tá bom? Então, ó. Então, já já eu volto. Fiz aqui, então, as onze alcinhas que eu falei pra vocês, ó. Contando a partir desse marcador preto aqui, ó. Contando com ela. Então, deu onze. Agora, de número doze, nós vamos fazer juntos, que é onde tem a nossa adaptação. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fiz o ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Nesse daqui, a gente não vai fazer ponto baixo, tá? Nós vamos fazer aqui as três correntes. E faço ponto baixo direto aqui no meio da nossa alcinha do Vzinho, ó. E aí, eu vou colocar um marcador aqui nessa alcinha aqui de número doze, tá? É só pra gente ter aí uma noção aí de onde a gente tá, tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar aqui três correntes e trabalho ponto baixo bem no meio do V. Bem na alça de correntes, tá? Faço três correntes, ponto baixo no meio do V. Três correntes. Vou trabalhar vinte alças desta forma aqui, ó. Dois, três. Ponto baixo. Então, ó. Sem contar aqui a parte da marcação, eu já fiz uma, duas... Pera. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui, então, a quinta. Três correntes, ponto baixo. Onde a gente tem a corrente, ó. Três correntes. E aí, eu vou completar, então, as minhas vinte alcinhas dessa forma, tá? Fiz, então, seis. Vou fazer mais... Então, vou fazer mais quatorze pra completar, então, as vinte alcinhas dessa forma aqui, tá? E aí, eu vou retornar com você pra gente fazer aqui essa parte ali da adaptação, tá? Que tem uma adaptação novamente ali, tá? Então, já já eu volto. Eu já fiz aqui, gente, as vinte alcinhas contando a partir desta primeira aqui, ó. Fiz as vinte. Agora, vou colocar aqui uma marcação. Calma que eu vou pegar o marcador. Vou colocar aqui... Vou colocar não, né? Vou fazer a primeira adaptação aqui com vocês pra depois colocar aqui a marcação, tá? Então, eu faço aqui uma, duas, três correntes. Pulo aqui esse ponto alto, vou para o próximo e faço ponto baixo. Então, ó, coloco aqui a marcação nele, nessa alcinha. E a partir daqui, nós vamos trabalhar igual aqui na parte da curva que a gente fez lá do outro lado, ó. Completo. Venho aqui em cima do ponto alto, faço as três correntes, venho em cima do ponto alto, faço ponto baixo. No próximo ponto alto, ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo sobre ponto alto. Ponto baixo sobre ponto alto. Três correntes. Ponto baixo sobre ponto alto. Ponto baixo sobre ponto alto. Três correntes. Ponto baixo sobre ponto alto. E aqui, onde a gente fez a primeira correntinha, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou trabalhar aí com outra cor. Corta um pedacinho maior aí, pra você poder conseguir fazer aí os arremates bem feitinho, tá, gente? Puxo aqui, ó. E aí, gente, eu vou passar aqui essa ponta nessas correntes aqui. Passo aqui na cabeça dos pontos baixos. Tudo pra esconder bem escondidinho aqui com a próxima carreira. Agora, gente, você pode tirar aqui essas marcações que a gente colocou aqui nas alcinhas, tá? Só das alcinhas, ó. Aqui dessa alcinha aqui, eu vou tirar aqui. Porque nós vamos nos basear com essa marcação aqui, ó. Tá? Então, eu vou tirar aqui. E aí, eu vou terminar de esconder lá aquela ponta. Eu vou pegar outra cor pra gente continuar. Tiro aqui dessa alcinha aqui também. Pra gente continuar aqui o nosso trabalho, tá? Eu vou utilizar a cor azul safira. Então, eu vou terminar de esconder aqui, eu já volto com você. Peguei aqui, então, o fio na cor azul safira. Eu vou iniciar a nossa próxima carreira usando aqui essa marcação como base, ó. Nós temos aqui a nossa marcação. E aí, temos o Vzinho da carreira seguinte na mesma direção. E temos aqui esse ponto baixo aqui dentro do Vzinho. E aqui, ó. Anterior aqui ao ponto baixo, nós temos essa alça aqui, ó. De três correntes. Então, a gente vai começar a nossa carreira bem aqui nessa alça, ó. Eu vou pegar aqui o fio. Se você quiser, você pode dar um nó, gente. Eu vou pegar o fio. Eu vou laçar o fio, ó. Devia ter feito isso antes, né? Eu vou laçar o fio na minha agulha e vou vir aqui nessa alça aqui de três correntes, tá? Só lembra que o ponto baixo tá aqui, ó. Dentro da marcação e a alça de três correntes é anterior ao ponto baixo. Então, eu lacei o fio, venho aqui nela. Seguro a ponta do fio. Faço um ponto alto. Laço o fio novamente. Faço meio ponto alto. Eu vou pegar aqui essa ponta, gente. Vou jogar pra cá pra mim já ir escondendo, tá? Então, eu fiz aqui ponto alto. Novamente, faço mais um ponto alto. Que são três. Faço mais um. Quatro. E vou fazer aqui o quinto. Só que antes de eu finalizar ele, ó. Eu faço aqui, ó. Meio ponto alto. Tenho duas alcinhas na agulha. Eu vou jogar aqui essa ponta aqui pra cima pra mim já esconder ela, ó. Finaliza aqui o ponto. Tá? Agora, eu alongo um pouquinho aqui a laçadinha. Coloco a minha agulha aqui no primeiro ponto alto que eu fiz. Essa carreira vai ser a carreira de ponto pipoca, tá, gente? Coloco a minha agulha em cima do primeiro ponto alto. Pego aqui essa laçada. E aí, gente, eu puxo aqui, ó. Essa alcinha pra dentro desse primeiro ponto que nós fizemos. Formando a nossa pipoca. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes de separação. Vou para a próxima alcinha. Vou repetir a mesma coisa, tá, gente? Deixa eu jogar aqui essa ponta. Eu devia ter continuado fazendo as correntes com a ponta, gente. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó. Jogo aqui a ponta pra cá. Pra mim, a gente tá escondendo, ó. Jogo pra cá, faço uma corrente. Jogo pra cá, faço a segunda. Jogo pra cá, faço a terceira corrente. Jogo pra cá e faço a quarta. Calma lá. Laço o fio, venho na próxima alcinha. Vou repetir a mesma coisa. Jogo a ponta pra cá primeiro pra me esconder, tá? Fiz o primeiro ponto alto, faço o segundo. Faço o terceiro. Faço o quarto. Puxo aqui pra mim fazer o quinto. Passo duas laçadas. Pego aqui a ponta, jogo pra cima pra me esconder. Alongo um pouquinho aqui a laçadinha. E coloco a agulha aqui no primeiro ponto alto que a gente fez. Pego aqui essa laçada e puxo fazendo a minha pipoca. E agora eu faço novamente quatro correntes de separação. Aqui na parte da curva serão quatro correntes de separação, tá? Entre uma pipoca e a outra. Cada pipoca tem cinco pontos altos. Coloco a agulha no primeiro ponto alto, pego a laçada, puxo aqui, formando a minha pipoca, faço quatro correntes. Calma aí, gente, que eu fiz quatro correntes nessa. Eu acho que... Ah, fiz. Quatro. E aí, meninas, você vai fazer as suas pipocas aí e vai fazer o total de quinze alcinhas de quatro correntes de separação. Eu já fiz três aqui, ó. Vou completar aqui a minha pipoca. Tá? E aí, depois que você fizer as quinze... As quinze correntes de... As quinze alças de quatro correntes de separação entre uma pipoca e outra, eu vou retornar com você, tá? Ó. Aqui na parte reta vai ser o total de três correntes de separação. Então, eu já fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui... Fiz a quinta alça, né? Vou fazer mais essa pipoca aqui, ó. E aí, a gente vai completar, então, as nossas quinze. Vou fazer mais dez alças pra gente completar, então, as nossas quinze. Se você quiser, você já pode colocar um marcador aqui. Coloca aqui nessa primeira, ó. Nessa primeira alça. Então... Aqui, ó. Tá? Quando completar, então, as quinze alças de quatro correntes de separação, aí eu vou retornar com você pra gente colocar o marcador e fazer ali o restante ali, que é com três correntes de separação. Já fiz aqui, então, ó. As quinze alças de quatro correntes, separando aqui cada pipoca. Quinze contando aqui com essa primeira. Então, nessa daqui de número quinze, ó. Eu vou colocar aqui o meu marcador, tá? A partir daqui, agora eu começo a fazer só três correntes de separação. Aqui nessa parte, vai ser o total de dezessete alças de três correntes, tá? Separando aí cada pipoca. E as pipocas continuam com cinco pontos altos. Então, eu faço aqui, ó. Faço uma, duas, três correntes, vou para a próxima alça. Então, essa daqui, gente, ó, já é a minha segunda alcinha, ó. Então, eu vou fazer aqui as minhas dezessete e aí eu vou retornar com você, tá bom? Dezessete alças de três correntes de separação. Entre uma pipoca e outra. Um, dois, três. E aí, eu já retorno com você. Ah, pessoal, só mais uma coisinha, ó. Essa parte aqui, ó, da parte oval, não tá certinho não, viu, ó. O meu também, ele não tá ficando certinho ainda na mesa, ó. Às vezes, ele fica meio fechadinho, não tá bem retinho ainda não. Mas, com as próximas carreiras, aí sim, vai ficar certinho o nosso tapete. Então, não precisa se preocupar, tá bom? Então, eu vou completar aqui as minhas dezessete alcinhas de três correntes. Entre uma pipoca e outra e vou retornar com você. Eu já fiz aqui, gente, ó. Então, as dezessete alcinhas de três correntes de separação aqui na parte reta. Como eu falei pra vocês, essa aqui é a de número dezessete. Então, agora, eu vou iniciar aqui a primeira das quinze da parte da curva, tá? Igual a gente fez aqui desse lado, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer quatro correntes de separação. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Então, eu faço uma, duas, três, quatro. Essa aqui é a primeira alça, então, das quinze de quatro correntes. Faço a minha pipoca. Então, eu vou colocar o meu marcador bem nessa aqui, tá? Nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira das quinze. Pra mim, não me perder depois, na hora de fazer aqui desse outro lado também, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas quinze, vou completar, tá? Fazendo quatro correntes de separação. E aí, quando eu tiver com as minhas quinze, aí eu vou retornar com você. Meninas, então, eu fiz aqui, ó. As minhas quinze alcinhas com quatro correntes de separação. Vou ter que contar aqui com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Com quatro correntes de separação. Então, eu vou colocar aqui o marcador, ó. Nessa de número quinze. Pra gente se orientar mesmo, tá? Então, a partir de agora aqui, ó. Nós vamos voltar a trabalhar com três correntes de separação. Duas e três. E aí, eu vou seguir até chegar lá no final da carreira. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou voltar com você. Pra gente finalizar juntos e aí, iniciar uma nova carreira. Eu vou voltar a trabalhar com a cor cru, tá? Então, já, já eu volto. Meninas, então, eu completei aqui, ó. As dezessete alcinhas com três correntes. Essa é de número dezessete, tá? Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui, pera aqui. Bem aqui, ó. No pezinho aqui, onde a gente fez o primeiro ponto alto, tá? E aí, eu vou fazer uma corrente. Eu vou cortar o meu fio. E aí, eu vou pegar aqui, vou esconder essa ponta. Igual eu já expliquei pra vocês, tá, gente? Acho que é melhor eu vou esconder pra esse lado aqui, tá? Nas alças aqui das correntes. E aí, meninas, eu vou pegar aqui o fio cru novamente, tá? Peguei aqui, então, meninas, o meu fio na cor cru. E nós vamos iniciar aqui a nossa carreira. Bem aqui, onde tem a marcação aqui de quatro correntes, tá? Vou tirar essa marcação aqui, meninas, ó. Pra mim, começar bem aqui. Eu vou laçar aqui o fio. E aí, gente... É aqui mesmo, tá certo? Eu vou fazer aqui meu ponto alto. Faço um. Vou puxar aqui a ponta, ó. Pra mim, já escondendo. Dois. Três pontos altos aqui. Antes de completar o terceiro, eu puxo a ponta do fio pra mim já esconder. Aqui nessa parte da curva, nós vamos fazer três pontos altos e duas correntes, tá? Faço uma. Duas correntes. Vou para o próximo espacinho. Três pontos altos. Ó. Vou passando a ponta. Dois. Antes de finalizar, eu pego a ponta e trago pra cima, pra esconder ela. Novamente, duas correntes. Então, aqui, gente, vai ser na parte da curva, vai ser trabalhado desta forma. Três pontos altos, duas correntes de separação. Teremos o total de quinze bloquinhos aqui de três pontos altos, tá? Separados aqui por duas correntes na parte da nossa curva. Então, ó. Eu vou completar aqui os meus quinze bloquinhos. E aí, eu vou retornar com você pra mim te explicar como que vai ficar ali na parte reta, tá? Então, ó. Vou completar os quinze e já volto. Fiz aqui, então, ó. Os quinze bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Esse daqui é o de número quinze. Retirei até a marcação que estava aqui, tá? Então, agora, eu faço uma corrente. E no próximo espacinho, eu vou colocar dois pontos altos. Aqui na parte reta vai ser dessa forma, tá? Vão ser dois pontos altos, uma corrente. Nós vamos fazer o total de dezessete bloquinhos aqui desta forma, tá? Então, eu vou completar aqui os meus dezessete. E aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, os dezessete bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu faço uma corrente. Vou tirar a marcação que está aqui, ó. E aqui, eu vou começar a fazer com três pontos altos do nosso bloquinho. Então, eu faço um, dois, três. Esse aqui é o primeiro dos quinze, tá? Faço uma, duas correntes. E vou continuar até completar aqui, então, os meus quinze. E aí, eu vou retornar com você. Só lembrando, gente, de fazer duas correntes de separação aqui nessa parte, tá? Então, já, já eu volto. Fiz aqui, então, gente, ó, os quinze bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes, tá? Só pra lembrar, gente, que as duas correntes, o total são quatorze alcinhas de duas correntes aqui, tá? São só os bloquinhos que são quinze. Tá? Então, agora, eu faço uma corrente. E vou fazer aqui na próxima alça, dois pontos altos. Dando início aqui, então, aos meus dezessete bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente, tá? Então, eu vou completar aqui os meus dezessete. Vou finalizar aqui a minha carreira e aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, os dezessete bloquinhos de dois pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, onde eu fiz o meu primeiro ponto alto. Vamos lá, gente. E aqui, gente, nós temos a nossa primeira alcinha de duas correntes. É, eu vou pedir pra você, pra você pegar um marcador agora, pra gente colocar aqui, ó, na alcinha de número catorze de duas correntes, ó. Vamos contar aqui juntos, ó. Essa é a primeira, então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Então, essa daqui é a alcinha número catorze de duas correntes. Vou colocar aqui um marcador pra gente saber até aonde a gente vai tá revezando aqui na nossa peça, tá? Nessa carreira, tá? Que a gente vai fazer uma mudança aqui nessa parte. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui onde eu tenho a alça de duas correntes, ó. E aqui, onde eu tenho a alça de duas correntes, eu faço um ponto baixo, subo uma corrente e vou fazer mais três pontos altos. Ficando com um total de quatro pontos altos aqui nessa parte. Eu faço duas correntes e na próxima alça eu vou fazer três pontos altos. Faço um, dois e três. Nós vamos seguir revezando aqui nessa parte da curva. Faço uma, duas correntes, mas vamos manter as duas correntes, tá? E no próximo espacinho, se eu fiz três nesse, no próximo eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço uma, duas correntes. No próximo espacinho, então, eu vou colocar três pontos altos. Então, nós vamos seguir revezando desta forma aqui na parte da curva até chegar aqui na marcação, ó. Quando chegar aqui na marcação, que é a alça de número 14, eu vou retornar com você. Cheguei aqui, então, na marcação, ó. Vou tirar aqui a marcação. E agora, eu fiz aqui as duas correntes, vou fazer aqui meu bloquinho de três pontos altos. Esse aqui é o bloquinho de número 14, viu, gente? Então, agora eu faço duas correntes. Venho aqui na alcinha de uma corrente. Vou trabalhar dois pontos altos. Aqui nessa parte reta vai ser exatamente igual a carreira anterior, tá? Pra cada espacinho de uma corrente, nós vamos fazer dois pontos altos separados por uma corrente, tá? E aí, nós vamos ficar nessa parte aqui com um total de 18 bloquinhos de dois pontos altos, ok? Então, vou completar aqui os meus 18. E aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, os 18 bloquinhos que eu falei pra vocês de dois pontos altos. Esse é o de número 18. Agora, eu faço uma, duas correntes. Cheguei aqui na parte onde nós temos duas correntes. Aqui, eu vou colocar quatro pontos altos, ó. Faço um, dois, três, quatro. Faço duas correntes. Nessa parte da curva, nós vamos fazer exatamente igual lá o outro lado, que é revezando, tá, gente? Um bloquinho com quatro pontos altos, o próximo a gente faz com três. Duas correntes de separação, no próximo a gente faz com quatro, tá? Nós vamos ter o total de 14 bloquinhos aqui, desse jeito aqui nessa... Falta mais um ponto alto. Nessa parte, tá? Separados aí por duas correntes, ok? Se você quiser, você pode colocar aqui o marcador, tá, gente? Conta aqui, 14 alcinhas, ó. Vou contar aqui novamente com vocês, ó. Essa daqui é o primeiro espacinho, então, vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Aqui já começa aqui onde é uma corrente só, tá vendo? Então, coloca aqui um marcador pra você saber até onde você vai fazer esse revezamento aí, tá? De três pontos altos, quatro pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e aí eu vou, quando chegar aqui na marcação aqui, eu vou retornar com você. Cheguei aqui onde eu tenho a minha marcação, então, eu vou tirar essa aqui alcinha de número 14, né? Fiz aqui as duas correntes e aí aqui, gente, vou fazer três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes e vou começar a trabalhar aqui os bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente, tá? Então, vou completar aqui os meus 18 bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente e aí eu vou retornar com você. Eu já fiz aqui os 18 bloquinhos, ó, esse daqui é o de número 18, agora eu faço duas correntes. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que a gente fez. Faço uma corrente e aí eu vou cortar o meu fio, agora eu vou voltar a trabalhar com o fio na cor azul safira, tá? Vou esconder aqui essa ponta, ó, em cima dos pontos e aí já vou pegar o fio azul e aí eu vou retornar com você. Gente, se você olhar a nossa peça, ela já tá bem certinha na mesa, tá? Ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tá bem, bem certinha, ó. Tá bom? Então, eu vou acabar de esconder aqui e aí eu vou pegar o outro fio e aí eu vou voltar. Peguei aqui, então, o meu fio, ó. Meninas, essa carreira eu vou iniciar bem aqui depois do último bloquinho de dois pontos altos, nós temos duas correntes. Então, eu vou iniciar ela bem aqui, tá? Então, eu laço o fio, seguro a ponta, vou fazer aqui, ó, dois pontos altos nessas duas correntes, tá? Um ponto alto pra cada corrente. Essa carreira vai ser trabalhada desta forma aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tenho quatro pontos altos, então, vai ser um ponto alto pra cada ponto. Então, vou ter um total de quatro pontos altos aqui. E aí, nós vamos seguir dessa forma, fazendo aí essa carreira toda trabalhada nessa sequência aqui, ó. Tá? Ponto alto sobre ponto alto, aonde são duas correntes, dois pontos altos e aonde nós temos aqui na parte reta, uma corrente de separação só, vai ser apenas um ponto alto em cada uma dessas correntes, tá? Ok? Então, eu vou seguir aqui, fazendo a minha carreira e quando chegar lá no final, eu vou retornar com você. Eu já dei a volta aqui, ó, por todo o meu trabalho. E aí, meninas? Vocês vão perceber que, assim como o de vocês, ó, o meu está todo ondulado aqui nessa parte, tá vendo? Parece que tem pontos demais. Porém, meninas, é dessa forma mesmo, tá? Vai ficar assim só por enquanto. Depois, na próxima carreira e na outra, ele vai ficar certinho. É, deixei aqui com essa quantidade de pontos propositalmente pra que dê certo nas próximas carreiras, tá? Então, eu cheguei no final da carreira. Agora, gente, eu vou cortar o fio, porém, eu vou continuar trabalhando na mesma cor. Eu vou cortar pra que fique um acabamento melhor aqui na parte onde vai ter o relevo. Porque se eu continuar aqui, só fazer aqui o ponto baixíssimo e continuar, vai ficar uma cicatriz muito feia aqui nessa parte. Então, aí, fica a critério de cada um. Se você não quiser cortar, você não precisa, tá? Eu vou cortar aqui o fio. Se você tiver uma agulha de tapeçaria, aí você pega a agulha de tapeçaria pra ficar melhor aí o arremate, tá? Eu tiro aqui essa laçada da agulha. Você vai colocar a agulha de tapeçaria aqui na... A ponta da agulha de tapeçaria, né? E vai vir bem aqui, ó, nesse ponto alto. Coloca aqui a agulha, puxa aqui esse fio. E traz aqui, ó, no último ponto alto que a gente fez, coloca a agulha e pega essa ponta e puxa aqui pra dentro, ó. Vou fazer aqui com a agulha de crochê mesmo, porque eu nem sei onde é que tá a minha agulha, gente. De tapeçaria. Aí, eu viro aqui pra trás, ó. Passo aqui no ponto. Essa ponta. E agora, eu vou dividir aqui esse fio no meio, ó. Calma aí, deixa eu dividir aqui. Vou dividir metade com metade, mais ou menos, aqui, ó. Porque eu vou dar um nozinho pra não soltar. Tá? Eu vou pegar aqui a metade, vou passar aqui nesse ponto aqui na frente. Deixa a outra metade ali do outro lado. E agora, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Só toma cuidado pra não puxar muito, tá? Pra não ficar feio lá aquela corrente que a gente construiu, tá? Eu acho que assim tá bom, ó. E aí, eu vou dar mais um nozinho. E mais um. Pronto. E aí, você pode esconder aqui essa ponta aqui já com a agulha de tapeçaria, ó. Passa aqui e já esconde ela, tá? Eu vou deixar pra mim esconder depois, na próxima carreira. Tá? Aí, eu escondo. E agora, nós vamos trabalhar com a mesma cor. Então, eu vou continuar trabalhando aqui com a mesma cor. Porém, gente, eu não vou trabalhar aqui, ó, onde eu tenho esse fio aqui pra mim arrematar. Vou trabalhar aqui do outro lado pra ficar melhor pra mim esconder depois as pontas dos fios. Pra não ficar muita coisa embolada. Então, ó. Pega o meu fio, faço aqui uma laçadinha inicial. Essa carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos pegando por trás de cada um dos pontos que a gente tem aqui. Eu vou iniciar bem aqui nesse primeiro ponto alto que a gente tem do bloquinho que tem quatro pontos altos, ó. Tá vendo? Aqui tem dois pontos altos e esse aqui é o primeiro bloquinho aqui que tem quatro pontos altos. Então, eu vou iniciar nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Tá bom? Ó, coloco a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, abraçando esse ponto e faço ponto baixo. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Vem no próximo, faço a mesma coisa, ó. Mas, eu vou aproveitar, já vou esconder aqui a ponta desse fio, ó. Então, eu trago aqui pra frente antes de finalizar o ponto, ó. E aí, eu faço ponto baixo. Terminei o ponto baixo, levo ele lá pra trás de novo. Deixo ele aqui atrás. Puxo aqui a laçada pra fazer o ponto baixo. Antes de terminar, trago a ponta pra frente e faço ponto baixo. Coloco a ponta pra trás novamente. E assim a gente vai fazendo, ó. Os nossos pontos baixos pegando aqui por trás de cada um dos pontos, ó. Um pra cada ponto de base. Então, eu vou fazer isso. Vou contornar aqui todo o meu trabalho. E aí, quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Dei a volta aqui por todo o meu trabalho. Cheguei aqui no final da nossa carreira, ó. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou subir agora uma, duas correntes. Essa carreira, nós vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base que nós temos aqui. Porém, nós vamos pegar apenas a alcinha de trás do ponto, ó. Ao invés de pegar as duas alcinhas do ponto, nós vamos pegar somente essa alcinha aqui de fora, ó. Não vamos pegar por aqui, vamos pegar aqui, ó. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base dessa forma aqui. E aí, quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou retornar novamente com você. Cheguei aqui no final da carreira, fechei aqui com um ponto baixíssimo na nossa segunda corrente. Agora, eu vou deixar aqui, gente, esse, vou alongar aqui a laçada e vou deixar parado aqui essa parte. Porque nós vamos colocar os nossos marcadores aqui, ó, na nossa peça, tá? É muito importante colocar esses marcadores pra que a gente consiga fazer aí o nosso detalhe em relevo certinho, tá? E também os nossos aumentos aqui na parte da nossa curva. Vamos precisar de 31 marcadores. Se você não tiver os marcadores, você pode estar utilizando pedaços de fios aí, tá? Só pra gente estar se orientando, tá bom? Então, eu já coloquei aqui alguns pra me conseguir, coloquei alguns não, coloquei todos, né? Pra me conseguir passar pra vocês certinho os lugares que a gente vai estar colocando, tá? Então, ó, o primeiro marcador que nós vamos colocar é bem aqui, gente, ó. Tá vendo? Nós vamos nos basear a partir dessa carreira aqui, ó. Esse daqui foi o último espacinho que a gente colocou um ponto alto sozinho, né? Aqui já é o primeiro da parte da nossa curva. Então, ó, eu tenho aqui o primeiro ponto e tenho o segundo ponto. Nesse segundo ponto, nós vamos colocar aqui um marcador, ó. Eu vou passar a quantidade e aí contar com vocês. Aí, você pausa o vídeo e coloca o marcador, tá bom? Então, eu vou contar, ó. Aí, aqui nesse primeiro ponto, no segundo, né? Aliás, que é o primeiro é esse. E aqui no segundo, você coloca o marcador. Colocou o marcador aqui, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No nono ponto, você coloca aqui um marcador, ó. Eu vou ter prender o meu aqui porque tá sem prender, tá? Agora, a gente vai contar novamente, ó. Um, depois do marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, você coloca mais um marcador. Colocou o marcador, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, mais um marcador. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, oito, oito, no nono ponto, coloca o marcador. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, outro marcador. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, outro marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, oito, outro marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, você vai pular sete pontos. No oitavo, você coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No nono, coloca o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono, coloca o marcador. Novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, coloco o marcador. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, coloco o marcador. Vou fechar isso aqui. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, coloco o marcador. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, coloco o marcador. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, coloco o marcador. Novamente. Aí, aqui é o último. Esse aqui, no caso, é o primeiro que a gente colocou, né? Então, eu só vou contar aqui com vocês, ó, pra gente passar certinho, ver se deu certo, ó. Aí, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? No caso, sobrou um ponto e aí, esse daqui ficou com nove, tá ok? Então, agora, a gente vai dar sequência aqui na nossa peça. Que nós vamos fazer aqui os aumentos aqui na parte da nossa curva, tá? Então, agora, nós vamos dar sequência aqui na nossa peça, ó. Vou subir duas correntes e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até a gente chegar aqui na direção do nosso marcador, tá? Então, eu faço um ponto alto pra cada ponto de base. Normalmente. Aí, eu vou explicar pra você depois como que vai ser aqui na parte da nossa curva na questão dos aumentos. Olha, então, eu cheguei aqui, ó, na direção do meu marcador, tá vendo? O ponto tá bem aqui. Então, aqui, ó, fiz o ponto aqui na direção do marcador. Agora, eu vou contar, ó. Vou fazer um... Dois... Três... E quatro. Aqui nesse quarto ponto, onde eu coloquei aqui o marcador pra mim me orientar, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou colocar dois pontos aqui. E aí, eu vou seguir fazendo, gente, ó, um ponto pra cada ponto de base. Eu vou fazer oito pontos, ó. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui nesse oitavo ponto, vou colocar o meu aumento. E vou continuar, ó. Então, eu vou continuar. Vou fazer, ó, novamente. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito... Nesse mesmo ponto aqui, que é o ponto de número oito, vou fazer meu aumento. Então, ó, nós vamos fazer o total de sete aumentos aqui na parte da nossa curva. Então, eu já fiz um, dois e três. Então, entre um aumento e o outro, nós temos sete pontos de separação, tá bom? Então, eu vou completar aqui os meus sete aumentos. Lembrando que eu já fiz três. Vou fazer mais quatro pra completar, então, o sete. E aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, os meus sete aumentos, ó. Esse daqui é o de número sete. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até a gente chegar aqui, ó, nessa marcação, tá? Nessa segunda marcação. Essa é a primeira, essa é a segunda. Então, quando eu tiver aqui, eu vou... Aliás, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base até chegar lá, tá? Pra gente fazer a adaptação juntos ali naquela parte, tá? Eu vou explicar pra vocês o que que vai acontecer aqui. Então, ó, cheguei aqui na marcação que eu falei pra você. Aqui, ó, nós não vamos, é... Nós não vamos trabalhar sobre esse ponto aqui, ó. Onde nós temos a marcação na direção dele. É... O laço fio vem direto aqui no próximo ponto e faço ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base até chegar aqui na outra marcação, ó. Você vai perceber que ficou um buraquinho aqui, né, gente, ó. Tá vendo? Que a gente não trabalhou nesse ponto, fica um buraquinho. Então, ó, vou seguir até chegar na próxima marcação. Então, ó, cheguei novamente aqui na direção desse ponto, ó, da marcação. Laço o fio, não trabalho sobre ele, vou para o próximo ponto e faço ponto alto. Então, nós temos aqui o segundo, um segundo buraquinho. Nós vamos trabalhar dessa forma aqui, deixando um ponto sem trabalhar, é... Em sete marcações dessas, tá? Vão ser sete buraquinhos. Então, já fiz dois, vou completar os sete e aí eu vou retornar com você pra gente dar sequência. Já fiz aqui, gente, ó, os sete buraquinhos que eu falei pra vocês. Esse aqui é o de número sete. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar aqui nessa marcação, ó. Nós vamos passar essa e aí, quando a gente estiver aqui nessa segunda, eu vou... Eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Vou seguir trabalhando aqui com vocês, ó. Pra que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui onde eu tenho essa marcação aqui de azul, ó. E bem aqui, gente, ó, entre essa marcação e essa, nós vamos colocar aqui o nosso aumento, tá? Então, eu tô aqui na direção da marcação. Ó, fiz aqui o ponto alto sobre ela. Vou trabalhar um, dois, três... Opa, peraí, vou tirar essa marcação daqui, gente. Senão, não vai dar certo. Três... E quatro. Aqui no quarto ponto, vou colocar aqui o nosso aumento. Tá? Deixa eu só ver se tá tudo certinho. Então, aqui, ó, a marcação tá aqui. Um, dois, três e quatro. É isso mesmo, gente, ó. Tá bom? Depois da marcação, aqui, ó, no quarto ponto, nós vamos colocar aqui o nosso aumento. Então, eu vou voltar a contar, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete pontos altos. No oitavo, coloco aqui o meu aumento. E aí, nós vamos fazer novamente, é, sete aumentos aqui na parte da nossa curva, tá bom? Então, isso aqui, fiz aqui o primeiro, fiz o segundo. Vou fazer mais cinco pra completar os sete, tá? Só lembrando que eles sempre, elas sempre são separadas aí por sete pontos altos, tá bom? Então, vou completar aqui os meus sete aumentos e aí eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, ó, os sete aumentos. Esse aqui é o meu sétimo. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até eu chegar aqui nessa marcação aqui de preto, ó. Então, a gente vai passar por essa e vai vir aqui nessa segunda marcação, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto pra cada ponto de base, até chegar lá onde eu falei pra vocês. Cheguei aqui, então, na direção da marcação que eu falei pra vocês. Aqui a gente começa a fazer, então, os nossos quadradinhos, tá? Tô aqui com o meu fio laçado, vou pular aqui esse ponto da marcação, vou para o próximo, vou fazer o ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até a gente chegar na próxima marcação. E aí, a gente vai repetir a mesma coisa. Desse lado, nós vamos ter sete quadradinhos também, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro. Então, ó. Cheguei aqui no ponto da marcação, pulo esse ponto, vou para o seguinte, faço ponto alto. Ok? Então, esse daqui é o nosso segundo quadradinho. Vamos completar aqui o sete e aí eu vou retornar com você. Meninas, eu fiz aqui, então, ó, os seis buraquinhos que eu já falei pra vocês. Esse daqui é o sexto. E aqui, onde é pra mim fazer o sétimo, dá bem onde a gente iniciou a carreira. Se eu deixar sem fazer aqui, vai ficar um buraco muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer normalmente aqui, vou colocar o meu ponto alto aqui. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente, porque já vai ficar praticamente com esse buraquinho aqui, tá bom? Então, eu vou subir aqui duas correntes. E agora, nessa carreira, vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Não vai ter aumento nenhum nessa carreira, tá bom? Então, eu vou dar a volta por toda a minha carreira. E aí, quando eu chegar lá no final, eu vou retornar com você. Só pra deixar bem claro, gente, que na parte que tem os buraquinhos, não tem nada de diferente sobre fazer ponto alto. Porque você vai fazer o ponto alto aqui e aqui, tá? Não interfere em nada aqui, esses buraquinhos que tem aqui na parte reta, tá bom? É só fazer ponto sobre ponto. Chegando no final da carreira, a gente retorna juntas. Já dei a volta por toda aqui o meu trabalho. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou subir uma, duas correntes. Vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até a gente chegar aqui na direção desse marcador, ó. Tá? Esse daqui, gente, ficou aqui pra trás, ó. Tá vendo? A direção dele, ó, é bem nesse ponto aqui atrás. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar na direção desse daqui, ó. Tá bom? E aí, eu vou... Aliás, eu já vou fazendo aqui já direto junto com vocês. Pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, eu vou vindo aqui. Eu não fico contando os pontos, não, gente. Porque eu acho que não tem necessidade. Só quando você vê que chegou aqui na direção do marcador, ó. Que é aqui. Tá vendo, ó? Você vai olhar aqui o marcador. Aí, quando você olha aqui em cima, ó. Tá na mesma direção, ó. Ó aqui, ó. Sobe aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos trabalhar pontos altos quádruplos, até chegar aqui embaixo, ó. Tá? Onde tem o marcador. Então, é... Tenta deixar aqui essa laçadinha que tá na agulha aqui, ó. O mais justinha possível, tá? Pra quando você voltar aqui pra cima, não ficar desse jeito aqui, ó. Se você deixar muito folgado, tá? Então, deixa mais justinha. Vamos laçar aqui o fio na agulha por quatro vezes, ó. Como essa que tá aqui na agulha, fica cinco alcinhas na agulha, tá vendo? E aí, você vai descer aqui embaixo, na direção do seu marcador. Vai colocar a agulha bem nessa alça aqui e nessa outra aqui de baixo, ó. Tem duas alcinhas, ó. Essa e essa. E aí, você vira aqui um pouquinho a peça pra ficar melhor pra você. Puxa aqui a laçada, ó. Laça o fio, passa duas. Laça, passa duas. Laça, passa duas. Laça, passa duas. Tenho duas, laço e passo as duas. Fica dessa forma. E aí, eu vou continuar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar na direção do próximo marcador. Tá, ó. Vamos trabalhando aqui. E aí, eu vou continuar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Cheguei aqui, gente, ó. Na direção do marcador, ó. Aqui, ó. Descendo aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Então, ó. Vou laçar o fio. Deixa o justinho aqui. Laço o fio. Uma. Duas. Duas. Três. E quatro. Venho aqui embaixo. Pego essa alcinha aqui de cima. Pego a de baixo. Laço o fio aqui. Puxo a laçada. Laço. Passo duas alças. Laço. Passo duas. Laço. Passo duas. Laço. E passo duas. E continuo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui na parte da nossa curva, nós vamos trabalhar aqui dessa forma, tá? É... Apenas ali na parte reta que vai ter adaptações. Pra ele não ficar embabadado lá na parte reta. Como aqui, a parte da curva, ela tem aumentos, esse ponto relevo, ele é como se fosse um aumento. Tá? Na parte reta, nós não podemos ter aumento. Então, por isso que nós pulamos lá aquele ponto de base. Lembra? Opa, passei aqui, ó. Vou desmanchar esse daqui, ó. Porque eu cheguei aqui na direção... Ainda tá aqui atrás, ó. Na direção do meu marcador, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Deixo a laçadinha um pouquinho mais justa. Vou laçar uma, duas, três e quatro. Venho aqui embaixo, na direção do meu marcador. Coloco a minha agulha nas duas alcinhas. Laço o meu fio. Laço, passo duas. Laço, passo duas. Laço, passo duas. Laço, passo duas. Laço e passo as duas últimas. Ok? Então, ó. Eu vou passar pra vocês a quantidade aqui na parte da curva que a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Que, ó. A gente já fez aqui três. Então, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Gente, desculpa que às vezes fica balançando aqui na mesa, tá? É porque a minha mesa tá meio falsa e fica meio balançando, tá? Então, eu peço desculpa pra vocês, porque às vezes eu acho que é meio irritante, né? Mas, vamos continuar aqui, gente. Então, vocês vão fazer oito pontos quádruplos exatamente iguais a esses aqui em relevo que eu falei pra vocês, tá? Então, depois que completar os oito, eu vou retornar com você pra gente fazer aqui na parte reta, tá bom? Já fiz aqui, então, os oito pontos quádruplos em relevo que eu falei pra vocês aqui na parte da curva. E agora, eu cheguei aqui bem na onde a gente tem aqui o nosso furinho aqui na parte reta, ó. Que é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o primeiro. Então, ó, eu tenho aqui esse furinho, tem um ponto aqui desse lado e tem outro aqui desse outro, ó. Tá vendo? Então, ó, tô aqui nesse ponto que é antes desse furinho. Então, eu vou laçar o fio quatro vezes na agulha e vou descer aqui embaixo e vou fazer o meu ponto em relevo quádruplo. E agora, eu vou continuar aqui, ó, fazendo os meus pontos altos. Vem aqui nesse primeiro. Eu trabalho em todos os pontos aqui na parte reta, tá bom? Porém, o ponto alto em relevo, ele sempre vai ficar... É... Bem na direção onde a gente tem aquele furinho, tá bom? Cheguei aqui, então, ó, na direção do furinho. Eu laço quatro vezes o fio e vou fazer aqui o meu ponto. Às vezes, a gente fica meio perdido, gente, na direção do ponto. Mas é só olhar no marcador aqui, ó, que aí dá certo, tá? Então, essa vai ser a sequência aqui da nossa... Dessa nossa carreira, tá? Sigo fazendo um ponto pra cada ponto de base. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido aqui a diferença aqui da parte onde tem esses quadradinhos, ó. Onde tem esse quadradinho é dessa forma que eu expliquei pra vocês, ó. Vão se orientando aí, tá? E aqui, e nesse aqui também, ó, tem mais um. Vocês se lembram que são sete, né? Então, eu fiz dois. E aí, eu tenho que fazer mais cinco, ó. E aí, depois, aqui na parte da curva, você vai voltar a trabalhar normalmente igual a gente trabalhou aqui desse lado, tá? Chegou na direção lá do ponto do marcador, faz o ponto alto quadro pro normal. E aqui, ó. Então, você vai vir trabalhando aqui desse lado aqui da parte da curva. Chegou aqui onde tem aqui o primeiro furinho, você vai repetir a mesma coisa que eu expliquei pra vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou dar a volta aqui por toda a minha carreira. E aí, quando eu terminar, vou retornar com você. Cheguei aqui, então, ó, no final da carreira. E aqui o último, gente, eu vou fechar junto com vocês, tá? Vou laçar aqui as quatro vezes. Vou descer bem aqui aonde tem o nosso marcador. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui onde a gente fez a nossa segunda corrente. Calma lá, que deu uma escapadinha. Agora, eu faço uma corrente. Essa corrente faz a vez de um ponto baixo. E vou, aliás, gente, eu vou fazer um ponto baixo direto aqui, ó, no próximo ponto, tá? Faço um ponto baixo direto aqui. E vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho de base, tá? Inclusive, em cima desse ponto alto quádruplo, tá bom? Então, pra cada um dos pontos que a gente tem aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho e quando eu chegar no final da carreira eu retorno com você. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho e aí eu deixei aqui o último ponto pra me fechar aqui junto com vocês. Então, eu faço aqui o ponto baixo. Vou fechar com um ponto baixíssimo onde a gente fez o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou subir uma, duas correntes. Essas duas correntes fazem a vez aí de meio ponto alto, tá? Eu vou trabalhar essa carreira com meios pontos altos, que é eu laço o fio, venho aqui no próximo ponto, puxo a laçada e passo tudo de uma vez, ó. Então, eu vou fazer sete meio pontos altos. Fiz aqui o terceiro, faço o quarto, faço o quinto, faço o sexto e vou fazer aqui o sétimo. Agora, eu vou fazer cinco correntes de separação. Faço uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo um, dois, três, quatro pontos de base. No quinto, vou começar aqui a fazer o meu próximo bloquinho de sete meios pontos altos. Fiz um, faço o segundo, o terceiro, quatro, cinco, seis e sete. Novamente, faço cinco correntes de separação. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. No quinto, começo a fazer novamente o bloquinho. Eu vou passar pra você quantos bloquinhos nós vamos fazer dessa forma aqui, ó, de sete meios pontos altos, tá? Nós vamos fazer o total de oito bloquinhos dessa forma aqui, ó. Então, eu tô fazendo aqui agora o terceiro. Vou fazer isso aqui junto com vocês. Dois, quatro, cinco, seis e sete. É porque na parte reta, gente, vai ter diferença na quantidade de pontos, tá? Então, aqui na parte da curva serão sete meios pontos altos separados por cinco correntes e pulando aqui quatro pontos de base. Faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou iniciar aqui o próximo bloquinho, ó. Então, eu já fiz aqui três bloquinhos de sete meios pontos altos. Vou fazer mais cinco pra mim completar os meus oito bloquinhos e aí eu vou retornar com você. Eu já fiz aqui, então, na parte da nossa curva, ó, os meus oito bloquinhos. Esse daqui é o bloquinho de número oito. Agora, eu faço cinco correntes. Vou pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. No quinto, começo a fazer aqui meu meio ponto alto. A partir de agora, nós vamos trabalhar bloquinhos com oito meio pontos altos, tá? Eu vou passar pra vocês a quantidade que vai ser aqui, tá? Na parte reta. Então, fiz quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui na parte reta, nós vamos fazer o total de cinco bloquinhos de oito meio pontos altos, tá? Separados aí por cinco correntes e pulando quatro pontos de base, tá? Então, eu fiz o primeiro, vou fazer mais quatro e aí eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, os cinco blocos aqui de oito meio pontos altos, ó. Agora, eu faço aqui as minhas cinco correntes de separação. Um, dois, quatro, cinco. Pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto, meio ponto alto. Agora, nós vamos voltar a trabalhar os bloquinhos aqui com sete meio pontos altos, tá? Nós vamos tornar, repetir a mesma quantidade que a gente fez ali do outro lado. Nós vamos fazer oito bloquinhos com sete meio pontos altos, tá? Separados aí por cinco correntes e pulando quatro pontos de base. Esse daqui é o primeiro, né? Dois, quatro, seis, sete. Então, ó, esse é o primeiro, vou fazer mais sete pra me completar aqui os oito. E aí, eu vou retornar com você. Eu já fiz aqui, então, os oito bloquinhos de sete meio pontos altos, cada um aqui na parte da nossa curva. Esse aqui é o de número oito. Então, eu vou fazer cinco correntes e vou começar a trabalhar os bloquinhos de oito meio pontos altos aqui na parte reta, tá? Então, pulo um, dois, três, quatro, no quinto meio ponto alto. E aqui na parte reta vai ter a mesma quantidade de bloquinhos de oito meio pontos altos do outro lado, tá? Aqui também vai ser cinco, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus cinco bloquinhos de oito meio pontos altos e aí eu vou retornar com você, tá bom? Fiz, então, os cinco bloquinhos que eu falei pra vocês, exatamente igual lá o outro lado, ó. Agora, eu vou fazer aqui as cinco correntes. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente, onde a gente começou a nossa carreira, ó. Caminho com ponto baixíssimo na próxima corrente. E no próximo ponto eu faço um ponto baixo, ó. Vou fazer quatro pontos baixos, um pra cada ponto de base. Então, eu fiz um, dois, três e quatro. Laço o fio, venho direto aqui na alça de cinco correntes, vou colocar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pulo um, dois pontos, no terceiro faço ponto baixo. Vou fazer quatro pontos baixos, um pra cada ponto de base. Essa vai ser a sequência aqui da nossa carreira, tá bom? Em cada uma das alças de cinco correntes nós vamos colocar dez pontos altos e vamos ter quatro pontos baixos aqui em cima dessa carreira de meio ponto alto anterior, tá? Aqui a gente tem sete, então, no início eu pulo dois pontos e aqui no final só sobra um, tá bom? Pra fazer aqui os quatro em cima que vai sobrar só um aqui embaixo, né, aqui no final. Aqui na parte reta, como são oito pontos, ó, como aqui tem oito pontos, nós vamos pular dois pontos aqui no início e dois pontos no final. Essa é a única diferença aqui da parte oval pra parte reta, tá? Então, vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho e quando eu chegar lá no final eu volto com você. Já cheguei no final da minha carreira, tá? Fiz aqui os dez pontos altos, então, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente tem aqui, ó, dos quatro. E aí, gente, eu caminho com o ponto baixo para o ponto baixo seguinte, ó. Faço ponto baixo, faço um, faço o segundo ponto baixo, dois. Vou laçar duas vezes o fio, coloco a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da carreira anterior aqui, pego ele aqui por trás e vou fazer ponto alto duplo. Passando as laçadas de duas em duas, faço uma corrente, laço duas vezes o fio, vou para o próximo ponto, pego ele por trás e faço meu ponto alto duplo. Uma corrente, laço duas vezes o fio, pego o próximo ponto da carreira anterior, faço... Opa, tá na lá que escapou. Faço ponto alto duplo aqui, ó. Uma corrente, laço duas vezes o fio, vou para o próximo ponto. Até fazer os dez pontos altos duplos separados aí por uma corrente. E todos eles pegados aí por trás do ponto alto da carreira anterior. Uma corrente... Uma corrente, laço duas vezes, pego o ponto por trás. Faço uma corrente, laço duas vezes, pego o próximo ponto por trás e faço ponto alto duplo. Novamente, uma corrente, laço duas vezes, pego aqui o último ponto da carreira anterior, ó, por trás... E faço ponto alto duplo. Venho aqui no... Pulo aqui o primeiro ponto baixo, vou para o segundo, faço ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Novamente, laço duas vezes e vou continuar fazendo aqui essa repetição, tá? Por todo o meu trabalho, tá bom? Onde eu tenho quatro pontos baixos, vou fazer dois pontos baixos, tá? Pulando aqui o primeiro e o último também a gente não trabalha, tá bom? Nesses quatro pontos da carreira anterior, só vão ficar dois nessa, tá? Os dois pontos centrais. Uma corrente, vou para o próximo ponto, faço ponto alto duplo pegando por trás. Então, vou dar a volta por todo o meu trabalho e aí quando eu chegar lá no final, eu vou retornar com você. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho, então, eu cheguei aqui no final da carreira, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no segundo espacinho de uma corrente, ó. Então, faço ponto baixíssimo no ponto baixo. Ponto baixíssimo no ponto alto duplo. Ponto baixíssimo na corrente. Ponto baixíssimo no próximo ponto alto duplo. E aqui, nesse ponto, nessa corrente, vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Vou fazer ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo, pegando aqui as duas alcinhas do ponto, ó. No próximo espacinho de uma corrente, faço ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Faço ponto baixíssimo, pegando as duas alças do ponto baixo. Formando o segundo picô. No próximo espacinho de uma corrente, faço ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Volto aqui em cima do ponto baixo e faço ponto baixíssimo nas duas alcinhas do ponto. Agora, o nosso terceiro picô. No próximo espacinho de uma corrente, vou fazer um ponto baixo. E aqui, vou fazer seis correntes. Faço uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou vir aqui nesse mesmo ponto baixo que a gente acabou de fazer. Vou fazer ponto baixíssimo nele. E aí, coloco mais um ponto baixo aqui, ó, no mesmo lugar. E vou para o próximo espacinho de uma corrente, faço ponto baixo, subo três picôs, subo três correntes. Aliás, faço ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo. No próximo espacinho de uma corrente, ponto baixo, três correntes. Volto aqui no mesmo ponto, faço ponto baixíssimo. No próximo espacinho de uma corrente, ponto baixo, três correntes, ponto baixíssimo. E aí, gente, nesse espacinho aqui que nós temos de uma corrente, nós não vamos trabalhar nele agora. Eu vou pular ele, vou vir no primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, no primeiro espacinho que eu tenho de uma corrente aqui do outro lado. Faço um ponto baixo, volto aqui nele, nesse espacinho que a gente acabou de pular e faço o ponto baixo. Assim, a gente vai ficar com um ponto baixo cruzado. No próximo espacinho de uma corrente, faço ponto baixo. Subo três correntes, faço ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, subo três correntes, faço ponto baixíssimo, fazendo o meu segundo picô. Próximo espacinho, ponto baixo, subo três correntes, faço ponto baixíssimo. No próximo espaço de uma corrente, faço ponto baixo, subo as seis correntes, duas, três, quatro, cinco e seis. Faço ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. E no mesmo lugar, coloco mais um ponto baixo. Ficando aqui, ó, dessa forma. Então, ó, vocês viram aí que nós temos três picôs e uma alça de seis correntes. Vou para o próximo espacinho e vou fazer aqui o próximo picô. São três picôs de cada lado, separados por uma alça aqui no meio, ó, de seis correntes. No próximo espacinho, ponto baixo, três correntes, ponto baixíssimo. No próximo espacinho, ponto baixo, vou fazer o meu terceiro picô. Pulo aqui esse último espacinho de uma corrente, vou para o primeiro aqui do outro lado, faço ponto baixo. Volto aqui atrás, nesse ponto que a gente pulou, nesse espaço, faço ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência aqui dessa carreira, tá, gente? Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho e quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho, ó, cheguei aqui no final, fiz aqui o último picô e voltei para finalizar a carreira aqui junto com vocês, ó. Então, ó, pulo esse espacinho de uma corrente, venho aqui do outro lado, naquele que a gente caminhou com ponto baixíssimo no início, ó. Faço ponto baixo. Volto aqui atrás e faço ponto baixo cruzado. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Aliás, vou alongar um pouquinho aqui o fio, coloco a minha agulha de trás para frente aqui, ó. No ponto que eu tenho do lado, coloco aqui a laçada. Eu puxei demais essa laçada, gente, vou puxar um pouquinho aqui. Pego essa laçada, vou colocar na minha agulha, vou levar ela lá para trás. Dessa forma. Faço uma corrente e aí eu vou cortar o meu fio. Corto aqui um pedacinho maior. Aí você pega essa agulha de tapeçaria e esconda aqui essa ponta, gente, ó. Bem aqui, ó, nos pontos baixos onde a gente fez os picôs, ó. Vai escondendo bem. Depois, se você quiser, você pode dar até um pinguinho de cola, tá? Eu vou aqui esconder esse fio meu e aí eu vou retornar para me mostrar para vocês como que ficou a nossa peça. Então, meninas, a nossa peça ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu gostei bastante do resultado, ó. Quando vocês fizerem a peça, gente, falem quando alguém perguntar. Falem de onde é aquela peça para que o canal cresça e assim eu consiga trazer mais conteúdo para vocês. O conteúdo que eu trago aqui, gente, depende do resultado que eu estou tendo, entendeu? Então, se vocês ajudam a divulgar o canal, faz com que eu tenha resultado financeiro e eu possa trazer mais conteúdo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.